Segundo informações veiculadas pela imprensa turca, o atacante Hulk do Atlético estaria de saída para uma equipe do futebol europeu. No vídeo de hoje eu te conto todos os detalhes dessa história, mas antes, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Tem uma dica rápida e especial pra você que gosta de fazer uma renda extra com apostas esportivas e tá procurando uma casa com credibilidade e de confiança. A Braxbet pode te oferecer tudo aquilo que você precisa, cotações altíssimas no mercado, principalmente agora na volta do futebol europeu, um cassino com mais de 300 jogos pra você brincar à vontade, uma Freebet de 10 reais depois do seu cadastro e do seu primeiro depósito, é isso mesmo. No seu primeiro palpite na plataforma, é totalmente de graça. E lá no Instagram tá rolando diversos sorteios. Não perde tempo, clica no link que eu deixei aqui embaixo, no primeiro comentário fixado pra você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito e curte tudo, tudo que a Braxbet tem para te oferecer. Agora vamos falar do Galo e trazer a verdade, a real situação de uma informação que foi veiculada lá na imprensa europeia por um jornalista turco que rapidamente viralizou nas redes sociais. Segundo as informações veiculadas, o atacante Hulk estaria acertando a sua transferência pra jogar em um clube turco, o Adama Demesport, que é um clube que sempre contrata alguns jogadores de peso e rapidamente a torcida ficou preocupada. Afinal, o Hulk é o principal jogador do elenco do Atlético. Só pra você ter uma ideia da importância do Hulk, é chover no molhado dizer que é o principal jogador do Atlético nas últimas duas temporadas, o grande protagonista no título do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil no ano passado e vem sendo protagonista em todas as competições. Se liga nos números do Hulk pelo Atlético, que o Valison Fernandes fez o levantamento. Ele, em 2021, participou de 68 jogos com 36 gols, 13 assistências e 3 títulos conquistados. Já em 2022, foram 46 jogos, 29 gols, 5 assistências com mais 2 títulos conquistados. Um total de 114 jogos, 65 gols, 18 assistências e 5 títulos conquistados. O Hulk fica ou não no Atlético? A informação que eu acabei de postar lá no meu Twitter, tá na tela, acompanhe comigo. O Hulk está focado em buscar mais títulos pelo Atlético nessa temporada e não tem intenção nenhuma em sair do clube nesse momento. A informação veiculada pela imprensa turca não procede e é mais uma fake news que todo ano circula nas redes sociais. Galera, não sei se vocês acompanham, mas desde que o Hulk chegou no Atlético, a imprensa turca, de vez em quando, solta uma fake news, solta uma notícia absurda, solta uma invenção, uma mentira envolvendo o nome do atacante do Atlético. Mas que eu me lembro que antes do Hulk acertar com o Galo, o Besiktas da Turquia queria a contratação do jogador e os torcedores turcos têm essas manias de inventar notícias. Até mesmo os grandes jornalistas lá do futebol europeu inventaram informações na imprensa turca para viralizar nas redes sociais e quem sabe o clube ir nessa onda. E desde 2021, quando o Hulk chegou no Galo, acontecem essas fake news, acontecem essas mentiras, né? Cada hora é um clube diferente que quer o Hulk, cada hora é um clube diferente que está fazendo proposta, mas na verdade, na verdade, é tudo boato, especulação e invenção da internet. O Hulk está extremamente feliz no Galo. O Hulk, né, ele já passou dessa época de querer um contrato da Europa, um contrato do futebol turco, na Arábia, para ganhar dinheiro, o Hulk já é milionário, galera. O Hulk já ganha muito dinheiro, está muito feliz, adaptado com a família, né? Um cara que sempre mostra, tanto dentro e fora de campo, né, que virou realmente atleticano. É aquela história, entra o funcionário e sai torcedor. E o Hulk é exatamente isso, é um funcionário que virou torcedor do Galo. Basta ver tudo o que ele faz pelo Atlético dentro de campo, fora de campo, se cuida. É um jogador que a gente tem como exemplo, né? Mesmo quando ele pode curtir, mesmo quando ele pode ficar com a sua família, ele está lá, né, na câmera hiperbárica, ele está lá na banheira de gelo, ele está lá se cuidando, né, mesmo com seus 36 anos, parece um garoto dentro de campo. E a gente espera que essa temporada, né, ele continue assim, continue juntamente com os jogadores que estão chegando, né, fazendo dupla e com o Paulinho um ataque. Ainda a gente não sabe quem vai ser o ataque do Galo titular, mas eu fiz um vídeo projetando esse time titular do Galo nessa temporada. Se você não assistiu, tá, vai passar no card aqui em cima a recomendação do vídeo, ficou muito legal. Comenta lá a sua opinião desse vídeo também. O que é que você acha a respeito dessa fake news, dessa mentira absurda inventada a respeito do atacante do Galo? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Fiquem tranquilos, Hulk fica no Atlético, tem ainda mais dois anos de contrato e o Galo tá tranquilo a respeito com o jogador, beleza? As notícias, na verdade, a notícia do vídeo era essa. Muito obrigado, não esquece, hein, o link da BraxBest tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, pra você fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito e garantir o seu primeiro palpite grátis na plataforma, uma freebet de 10 reais, liberada pra todos vocês. Aquele abraço, tamo junto. Nós somos campeões, os campeões, somos...